Eu continuo cortando os troncos da palma, que não dá para cortar pequenininho, para moer amanhã. Esse gabapê mesmo sumiu, hein? Hum? Deixa eu ver. Mas será que de novo? Cadê que vem? Estava filmando, desgrão. Segura a sala lá direito. Eu fico quieta. Espera aí. Tudo tem que ser apagado, está vendo tudo? Espera aí. Vamos sair e vamos fazer direito. E aí E aí E aí